É, o seguinte, essa geringonça vai monitorar os níveis de decibéis, mais ou menos babadeiros, das gargalhadas do Fredão. Mas tem que ser gargalhadas diferentes, uma pra cada situação que a gente vai falar, beleza? Exato, a gente vai dar uma situação, daí ele vai dar uma gargalhada. Exato. Então, Fredão, sorria que você está no gargalhómetro. Vamos lá. Vamos lá, então. Vambora. Eu tentei fazer uma vinheta aqui, você percebeu? Ah, você tentou dar uma gargalhada legal? Você não achou legal? Não, não gostei não. Mas foi ok, vai. Então vamos lá. Vamos ver. Para a gente começar discreto, um sorrisinho amarelo. Nossa, sacanagem. Mas tem que dar aquele... Cadê? Aquela sonoplastia de constrangimento. Ah, tipo... Não, tipo, que tipo de coisa faz você dar um sorrisinho amarelo? Ai, piadinha sem graça. Sabe aquela piadinha para poder alfinetar as pessoas? Quando você está com preguiça de responder, você fala assim. Hum, tá. Aham. Esse aham, tá, ele faz. A gente fez até no início do programa. É porque esse aham, tá, ele vem muito também. Quando eu estou prestando muita atenção em alguém, eu preciso entender o que eu estou... Eu fico... Hum, tá. E aí o pessoal me zoa que a mãozinha fica aqui assim, ó. Hum, tá. E quando eu estou muito concentrado, entendeu? Então bota o nosso gargalhômetro aí na tela. Já botou? Vamos ver se ele passou do nível 1. Hum, vai sorrindo amarelo para a pessoa. É, deu certo. Ai, que legal. Ah, e a Aline brava agora nessa última vez, gente. Aline, eu não aguento. E aí? A gente tem treinado a sério, né? A gente tem treinado a sério. A gente não alcançada. Você falou o quê mesmo? Ele falou, eita, tá brava ela. Ih, você tá brava? Você tá brava? Mas, gente, mas sai sem querer. Quando eu percebo, você já foi, gente. Nossa, eu ia dar na tua casa. É porque eu falo numa tranquilidade, numa calma. Cadê o comentário? É, e a pessoa vem cá. Deve ser difícil discutir, brigar contigo, hein, cara. Deus que me ligue, não. Não é uma missão fácil. 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 Mas é sentimental também, né? É, mas esse pisciano aí também esqueci. O Mion falou sobre isso, gente. Não briguem com o Dr. Fred. Ele é aquele coleguinha que fazia apelo. Tipo, Hatuken, Hatuken, Hatuken. Hatuken, Hatuken, até você desistir de brigar com aquele... Nossa, meu Deus. Eu não vou nem começar. Bom, agora é uma gargalhada clássica sua, gargalhada da riqueza. Aumentamos o nível. Subimos, ó. Não tem. Não precisou, hein? É. Riqueza, prosperidade e abundância. Não tem boleto atrasado. Eu rio pra trás. É, botando a mão na cintura. É, gente. Ganhar 10 mil aqui. Ai, gente. Com um carro numa prova ali. Quem dera, viu? Não ganhei carro, não ganhei 10 mil. Mas vai ganhar aqui fora. Achei a cué. Achei a cué. Vamos embora. Ó, foi muito bem. Você cumpriu as três tarefas até agora. Mas chegou o momento... Eita. Daquele... Da risada mortal. É. Agora, inspira bem. Prepara os músculos da sua face. Risada mortal. Chegou a hora daquela risada nível coringa do Batman. De quem não tem nada a perder. Já tá doido das ideias. Também... Ah, hater pode... Entendeu? Vai falar. Tá sim. Ah, tamo nem aí. Então vai, Fred. Então vamos lá. Esse é o definitivo, hein? Ó, gargalhómetro na tela, por favor. Agora eu vou. Um, dois, três e... Vai! Gente... Uma salva de palmas pra ele, gente. Arrasou, Fred. É um ator. Eu quero contar uma história triste agora pra ele ver. Tá com riso frouxo demais. Nossa, é um ator. Um ator. Vocês não prestam, gente. Vocês revelam a pior parte de mim. Eu amo. Eu quero andar com vocês. Não adianta que ele vai rir da sua cara. Você sabe, né? Se começar a falar alguma coisa triste, ele vai rir. Eu quero contar uma história triste.